O quebrada do sertão O quebrada do sertão Dois putos, o som da viola e do toque do sofoneiro Da carne de bode a saída e de um ferrão dopeiro Mas o que enche meu ego são as coisas que eu não pego Meu orgulho é ser vaqueiro Em hotel de cinco estrelas, hospedei o ano inteiro Disfrutando morte ou pia, gastando muito dinheiro Mas tenho grande emoção que enche meu coração Meu orgulho é ser vaqueiro Já amei tantas mulheres e gastei muito dinheiro Disfrutando morte ou pia, varreando o ano inteiro Mas tenho grande emoção que enche meu coração Meu orgulho é ser vaqueiro Rapaziada do forró maior, daqui a pouco tem forró Segura! Quando eu parto e não quero Nem tristeza, nem choreiro Eu só quero alegria E um canto boiadeiro E uma placa ao povo lendo Esse aí morreu dizendo Meu orgulho é ser vaqueiro Ô, vaqueiro julgo, Raidu Que amiguinha bebia Ô, sai disso, segura Ô, meu sarri querido Segura, Raidu Ô, rapaziada, ele é loucadão de veículos Um abraço especial Segura, seu menino Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Vai ter calor de rato e boi dourando Muita mulher se beija porró e tua dialeta Só que a cela que está chegando E ela tem cavalo bom Só entra de boi lheiro Também tem cavalo ruim Tomando o campo o tempo inteiro Tem mulher de vaqueirando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada No seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo Qual é que está saquejada Ô, sai disso Segura, seu menino Alô, vaqueiro, bota a cela no cavalo Vai ter calor de rato e boi dourando Muita mulher se beija porró e tua dialeta Só está de vaquejada Que está chegando E ela que tem cavalo bom Correndo até de boi lheiro Também tem cavalo ruim Levando o campo o tempo inteiro Tem mulher de vaqueirando E apaixonando os vaqueiros O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo Qual é que está saquejada Ô, feliz É, a balada vive Apresenta a leite da saquejada Forró maior É, rapaziada Forrozeira Para todo mundo aqui O velhinho da baiana está aí E esse é para o rapaziada Do Pernambuco Fui uma festa No sertão Pernambucano Peguei o boi Maior alente Do sertão Entrei na festa Entrei na festa Ele tem que ter Ele tem que ter opinião Pernambucano Meu amiguinho Peguei o boi Peguei o boi Peguei o boi Maio alente Do sertão Entrei na festa Escoltei logo do ar Compre cuidado Quando for entrar no barco Eu vou chegando Eu vou chegando Ele tem que ter Ele tem que ter opinião Eu vou chegando Ele tem que ter opinião O barzendeiro O barzendeiro me abraçou E foi falando Esse boiote corre Há mais de quinze anos Tem um diploma Para quem pega cigão E deixa ele Amarrado com morão Tem um diploma Para quem pega cigão E deixa ele Amarrado com morão Entrei no bato Escoltei o rastro dele Saí andando Mas na frente avistei ele Dei quatro gritos E botei um cavalo dele Corri com ele Em cima de um chapadão Dei quatro gritos E botei um cavalo dele Corri com ele Em cima de um chapadão O boi corria Lá em cima da chapada Saiu correndo Em procura da bachada Deixando pedra e cartigueira Arrancada Fui pega ele Lá dentro do grudinão Lá dentro do grudinão Deixando pedra e cartigueira Arrancada Fui pega ele Lá dentro do grudinão O touro velho O touro velho não aguentou a carreira Amarrei ele Amarrei ele no topo de arueia Ficou o cheiro da casca da cartigueira O meu chapéu Na perdeira e do grudinão Ficou o cheiro da casca da cartigueira O meu chapéu Na perdeira e do grudinão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri do mar e honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri do mar e honrei minha profissão Ô, Cediz É, aqui é o palanço do vaqueiro Segura, seu menino É Aqui nós avançamos Segura Pude aí Ô, e essa é mais uma Forró de vaqueiro aqui Alex da Zaque Já tá ao vivo É da pancada da cancela É da carreira do boi Do balanço do forró Hoje aqui falta nós dois Paga a roupa do calado Passeio com minha amada Meu amor Só dá nós dois Corri dessa batejada É da pancada da cancela É da carreira do...